E aí galera do Drinks4Fan, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma pina colada Uma bebida bem gostosa Para esse nosso verão Primeiramente, pegamos a coqueteleira Colocamos duas doses de Sobre de abacaxi Esse copo dose que eu estou usando Ele é um copo de 50 ml Então cada dose minha, no caso, é 50 ml Uma dose de rum Por que eu estou usando um malibu Em vez de usar um rum ouro ou silva? Por que? O malibu, ele deixa aquele gosto mais gostoso Para ele ser de coco, né? Leite covençado De leite coco Minha dose Gelo Por que eu estou usando um drink bem refrescante? No seu copo que você for servir Também coloque bastante gelo Chegue Obrigado E para decora E para decora Vamos pegar um Valeu, Thiago, por ter lembrado Galera, obrigado por ter visto o vídeo Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Dê um gostei E é isso aí Até o próximo drink Falou? E aí E aí E aí E aí E aí